E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e, nessa videoaula, vamos fazer uma revisão da gravitação universal e da lei de Kepler. A gente vai pegar as duas videoaulas do ano passado e vamos pegar os pontos mais importantes de cada uma delas. Então, vamos lá, lembrando aí do conceito de gravitação. Então, o que é que vem a ser a gravitação? A gravitação é o estudo das forças de atração entre massas, das forças de campo gravitacional e dos movimentos de corpos submetidos a essas forças. Então, dois corpos que possuem massa, não existe uma interação entre eles, ou seja, uma força devido a essa massa. Mas a gente só consegue perceber essa força se um dos corpos tiver uma massa muito grande, no caso, do nosso planeta Terra. Então, a gente sente essa atração gravitacional. Então, a nossa força peso responsável por ela é o campo gravitacional gerado pelo nosso planeta Terra. Então, vamos começar estudando os modelos cosmológicos. Porque muitas teorias se sucederam até que a gente chegasse à atual concepção do Sistema Solar. Então, inicialmente, tinha o misticismo e a religião que dissociavam do caráter científico as ideias sobre o universo. Então, foram os antigos gregos que fundaram a ciência modernamente conhecida como astronomia. Lá no século II d.C., começando com Cláudio Ptolomeu, que era um grande matemático, geógrafo e astrônomo, ele propôs um modelo planetário em que a Terra era o centro do Sistema Solar, de modo que todos os astros conhecidos, até mesmo o Sol e a Lua, deveriam gravitar ao seu redor. Esse era o modelo geocêntrico. Então, quem é esse modelo geocêntrico? Que é a Terra no centro do Universo. Então, esse modelo foi aceito por mais de 15 séculos, sobretudo por ele ser coerente com a filosofia e os valores correntes na época. Então, nesse modelo ptolomaico do Sistema Solar, cada planeta realizava dois movimentos circulares concomitamente. Marte, por exemplo, descrevia um epicíclo, cujo seno realizava uma deferente ao redor da Terra. Então, ele ficava girando como fazendo uma espiral em torno da Terra. Isso, porém, não acontecia com a Lua e nem com o Sol, que descreviam apenas a deferente, faziam um movimento circular em torno da Terra. Então, somente a partir do Renascimento, no século XV, com bases mais racionais, que se propôs o modelo heliocêntrico, aquele movimento que o Sol está no centro do sistema planetário. Então, no século XVI, o monge polonês da foto, Nicolau Copérnico, estudioso da medicina, matemática e astronomia, foi quem apresentou uma concepção revolucionária para o Sistema Solar. Segundo ele, o Sol e não a Terra é que seria o centro em torno do qual deveriam gravitar em órbitas circulares a Terra e todos os planetas conhecidos. Embora esse modelo dele tenha sido mais simples que do Ptolomeu, o modelo dele, do Copérnico, que era heliocêntrico, que admitiu o Sol como centro do sistema, encontrou grandes obstáculos para a sua aceitação. Como a gente já estudou em história, ele se contrapunha às ideias da Igreja, porque a Igreja acreditava que a Terra é que era o centro do universo. Já o importante adepto do pensamento de Nicolau Copérnico, nesse carinha da foto, o físico, o astrônomo italiano Galileu Galilei. Então, devido às necessidades e às observações astronômicas dele, ele construiu diversas lunetas. Então, o Galileu foi um responsável pelo advento da astronomia através das lunetas que ele construiu. E, através delas, ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares e detalhes da Lua. E, além disso, ele conseguiu elaborar a marpa celeste com uma precisão muito boa para a época. E, por fim, nós temos aí, entre a controvérsia, entre as proposições de Ptolomeu e Copérnico, que levou os astrônomos a estudos mais profundos. E esse carinha da foto, o astrônomo alemão Johannes Kepler, foi quem conseguiu descrever de modo preciso os movimentos planetários. Atualmente, o modelo aceito para o sistema solar é basicamente de Copérnico, fez as correções sugeridas pelo Kepler e por cientistas que o sucederam. Então, o Kepler foi responsável pelas leis que levam o seu nome, que são as leis de Kepler. Então, vamos lá. Então, a primeira lei de Kepler, também conhecida como leis das órbitas, ela diz que, em relação ao referencial no Sol, os planetas movimentam se descrevendo órbitas elípticas, ocupando o Sol, um dos focos da elipse. Então, olha aí. Então, uma elipse seria uma circunferência achatada e ela teria dois centros aí, o que são chamados de foco. E o Sol ocupa um desses focos. Então, a trajetória dos planetas em relação ao Sol é uma trajetória elíptica, ela não é circular. No caso aqui dos nossos planetas, que é Mercúrio, Vênus e Terra, como essa elipse é bem, os dois focos estão bem próximos, é praticamente circular. Diferente aí de Plutão, né? Nosso planeta anão. Que, como ele está muito distante, aí a gente já consegue observar o caráter elíptico da trajetória dele. E a segunda lei, só relembrando aí, que ele é também conhecido como lei das áreas, né? As áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionais aos respectivos intervalos de tempos gástricos. Então, olha aí. Nós temos aí o Sol nos focos e a trajetória do planeta. Então, nós temos aí o ΔS1 e o ΔS2. Então, como o valor dessas duas áreas é igual, o tempo que o planeta gasta percorrer a trajetória ΔS1 é igual ao tempo que ele gasta percorrer a distância ΔS2. Então, o que isso quer dizer? Quando o planeta está próximo aí do Sol, ele anda mais rápido, né? A velocidade dele é maior. Então, olha lá. O intervalo de tempo que ele gasta percorrer a distância ΔS1 é igual a ΔS2. Como o ΔS1 é bem maior que o ΔS2, então, quer dizer que ele está bem mais rápido aí quando ele está percorrendo a área A1 do que a área A2. E a terceira e última lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, ela diz que para qualquer planeta do sistema solar é constante o quociente do cubo, a razão entre o cubo do raio médio da órbita, R3, pelo quadrado do período de revolução, ou translação, T², em torno do Sol. Então, matematicamente, essa constante é igual ao período ao quadrado, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta entre o plano do Sol, dividido pelo raio médio da órbita. Como a gente viu, ela é elíptica, não é circular, mas se você calcular um raio médio, elevado ao cubo, pegar esse valor e dividir pelo período ao quadrado, você tem uma constante. Beleza? E aí, por fim, chega na gravitação universal. As leis de Kepler descrevem corretamente o movimento dos planetas, mas não explica a razão dessas trajetórias. Então, quem elaborou aí essa explicação foi Isaac Newton, que apoiou nos trabalhos dos seus antecessores, Copérnico, Wagner e Kepler, e anunciou uma lei de âmbito universal, ou seja, ela vale para qualquer corpo no universo. E ela trouxe uma nova luz ao conhecimento da época. Então, a lei de Newton, de atração das massas, é um dos seus mais notáveis trabalhos, que constitui um dos instrumentos que deu sustentação matemática às teorias da mecânica clássica. Então, em que ela se baseia? Então, vamos lá. Então, considere a figura seguinte em que os corpos A e B, de massas MA e MB, respectivamente, têm seus centros de gravidade separados para uma distância D. Então, nós temos dois corpos que possuem massa separados para uma distância D, o seu centro de gravidade. Então, Newton verificou que os dois corpos se atraem mutualmente, trocando força de ação e reação. Então, como a gente sabe, o corpo A vai reagir no corpo B com uma força FAB, enquanto que o corpo B vai reagir no corpo A com uma força FBA, de mesma intensidade que FAB. Então, a gente conclui disso daí o quê? Que a força de A em B é igual a menos a força de B em A. Pela terceira lei de Newton, as duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos contrários. Por isso que uma é negativa. Então, isso aí, o caráter vetorial dessas forças. Agora, se a gente não considerar o vetor, considerar apenas o módulo, a gente sabe que o módulo dessas duas forças é o mesmo, né? Aí, de novo, para a terceira lei de Newton. Então, as forças trocadas por A e B têm a mesma natureza daquela responsável pela manutenção da Lula em sua órbita, em torno da Terra, e também daquela responsável pela queda dos corpos na vizinhança de um astro. São forças de origem gravitacional. Aí você pode perguntar, mas peraí, se um corpo puxa o outro, por que eu não puxo a Terra? Lembra que forças de ação e reação são aplicadas em corpos distintos. Por isso, elas não se cancelam. A Terra me puxa e eu também puxo a Terra. Só que quem tem a massa maior? Eu, a Terra. Claro que é a Terra. Então, a Terra consegue... Então, a reação, a ação, né? No caso da força da Terra sobre o meu corpo, vai ser muito maior do que a minha reação com a Terra. Então, as intensidades das forças de A e B e de B em A são diretamente proporcionais ao produto das massas MA e MB, mas inversamente proporcionais ao quadrado da distância D. Então, olha aí, representando por F a intensidade FAB ou F de BA, podemos escrever o quê? Que essa força, ela vai depender da massa dos dois corpos, massa de A e massa de B, vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, multiplicada por um valor que torne essa igualdade, que torna verdadeira essa igualdade, porque a força de um lado tem que ser igual à força do outro, que é essa constante G. Mas quem é cada um desses elementos aí? O que nós temos? F é a intensidade da força de atração gravitacional, G é a constante de gravitação universal, a gente vai relembrar dela daqui a pouco, MA é a massa do corpo A, MB é a massa do corpo B e D é a distância dos centros de massa dos dois corpos. Então, alguns comentários, a força de atração gravitacional se aplica a quaisquer dois corpos de massa MA e MB, independentemente do meio em que estejam imersos, mas somente se torna apreciável quando pelo menos um dos corpos fosse uma massa extremamente grande, um corpo astronômico, aquilo que eu falei. Eu sinto a Terra me puxando, mas a Terra não sente eu puxando ela, porque a minha massa é muito pequena comparado com a massa da Terra. A constante G é denominada constante da gravitação universal e seu valor numérico no mesmo sistema de unidades independe do meio em que o corpo se encontra. Mas quem é que calculou esse valor da constante G? Então, foi o físico e químico inglês Henry Cavendish que em 1798 obteve a primeira medida precisa para a constante da gravitação. Então, como é que ele fez isso daí? Para achar esse valor, ele utilizou uma balança de torção onde ele mediu a intensidade da força atrativa entre dois pares de corpos e massas conhecidas e com base nos dados obtidos ele calculou o valor de G. E atualmente, esse valor de G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 kg vezes metro quadrado dividido por Newton ao quadrado que é o valor dessa constante G. Beleza? Agora, nós vamos estudar o movimento dos satélites. Então, considere a figura seguinte, um satélite genérico de massa M gravita em órbita circular em torno de um planeta de massa M representando para Rzinho o raio da órbita e por G a constante da gravitação. Então, o que nós temos aí? Nós temos o planeta no satélite escrevendo uma trajetória circular. Então, a gente vai simplificar essa trajetória. Então, como prevê, por exemplo, segundo a lei de Kepler, se a órbita descrita pelo satélite é circular, então, seu movimento vai ser uniforme, porque a aceleração e a velocidade são perpendiculares. Beleza? Então, lembrado disso? Então, como é que a gente vai determinar a velocidade orbital V? Então, a força gravitacional que o satélite recebe do planeta vai ser a resultante centrípeta no movimento circular e uniforme. Então, a força gravitacional é igual à força centrípeta. Lembrando, a aceleração e a velocidade são perpendiculares. Então, quem é a minha força gravitacional? Constante gravitacional, G, vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite dividido pelo raio ao quadrado, que é igual à força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu vou cortar a massa do satélite da direita com a da esquerda e raio ao quadrado à direita com a esquerda. Então, logo, o que sobrou? Sobrou uma constante G vezes a massa do planeta dividido pelo raio, que é igual à velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado passa para o outro lado como sendo raiz. Então, V é igual a G vezes M sobre R. Ou seja, observe que a velocidade independe da massa do satélite e é inversamente proporcional à raiz quadrada do raio. Então, a velocidade orbital do satélite vai ser a raiz quadrada da constante da gravitação vezes a massa do planeta que ele está orbitando dividido pelo raio da órbita. agora, como é que eu acho o período de revolução? Quanto tempo que ele gasta para dar uma volta completa? Então, como o satélite realiza um movimento circular uniforme, a velocidade dele vai ser igual à trajetória, 2πR dividido por T. Então, o meu T vai ser 2πR sobre V. O V eu já calculei. Então, como é que ficou? V, eu sei que é raiz de Gm sobre R. Então, o meu período vai ser 2π raiz de G vezes M sobre R. Divisão de fração multiplica a primeira pela inversa segunda. 2πR vezes R sobre a raiz de Gm. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar, aí vou deixar o 2π lá de fora e vou colocar o raio lá dentro. Então, como a raiz é quadrada, eu tenho que colocar um R ao quadrado. R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Então, o período de revolução do satélite vai ser 2π raiz quadrada de R ao cubo vezes a constante da gravitação universal vezes a massa do planeta. Então, observem também que o período independe da massa do satélite e ele é proporcional à raiz quadrada do cubo do raio da órbita. Então, se o outro satélite com massa diferente é do primeiro descrevesse a mesma órbita, essa seria percorrida com o mesmo período de revolução. Então, a gente tem, por exemplo, a estação espacial que orbita em torno da Terra. Então, se tiver qualquer outro corpo também com a mesma distância, vamos dizer, a mesma altura que a estação espacial essa da gente, vai dar uma volta onde a Terra também com a mesma, vai gastar, perdão, o mesmo tempo para dar uma volta e também com a mesma velocidade. Beleza? Agora, vamos ver então um satélite horizontal com entrada em órbita. É o que você faz para você lançar um satélite aqui. então, suponho que um determinado corpo seja lançado sucessivas vezes, horizontalmente, o mesmo ponto muito próximo à superfície da Terra, com uma velocidade e intensidade cada vez maior e vamos expressar a influência do ar. Então, chegará a uma situação em que o corpo não mais voltará a estabelecer contato com o solo, porque ele vai entrar em órbita, permanecendo decididamente a cair sob a ação da gravidade. é o que acontece com a estação espacial. A estação espacial está caindo aqui na Terra, só que esse movimento de cair dela acaba resultando em um movimento circular uniforme. Então, você vai tentando. Você joga uma vez, cai, joga mais forte, então vai cair um pouco mais à frente. Então, se você jogar com muita força, ele vai tentar cair e vai ficar caindo, só que na realidade, como a Terra é redonda, ele vai ficar fazendo essa trajetória circular aí da figurinha. Então, considera o corpo em órbita rasante, raio de órbita praticamente igual ao raio terrestre. Então, aí a gente vai calcular a intensidade que a gente precisa da velocidade de lançamento para colocar em órbita quando a gente faz um lançamento na horizontal. Então, o peso do corpo faz o papel da resultante centrípeta. Então, o peso é igual à força centrípeta, massa vezes gravidade, é igual a mv² sobre r. Corta m com m, o que é que nos leva? que v é igual a raiz quadrada de g sobre r. Então, a velocidade, a gente disse que é a velocidade de escape, para você escapar do campo gravitacional, é igual ao valor da aceleração da gravidade do local vezes o raio desse planeta. Então, para o nosso querido planeta Terra, a gente sabe que a aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 m² e o raio dela 6,4 vezes 10 m². Então, multiplicando a raiz de g sobre r, 10 m² vezes 6,4 vezes 10⁶, a gente vai chegar aí de 8 vezes 10³ m², aproximadamente 8 km². Então, se eu conseguir lançar em linha reta um objeto a 8 km² com essa velocidade, eu consigo colocar esse corpo em órbita. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agradeço a você que assistiu até o final. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da sala. Agora, faça as atividades do PET e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!